Pacientes com hepatite C em estado mais grave vão ter acesso a dois novos medicamentos no Sistema Único de Saúde. Com isso, a taxa de eficácia no tratamento da doença pode chegar a 80%, o dobro do atual. Hoje também foi lançada uma campanha de prevenção à doença. Todos os anos são notificados cerca de 33 mil casos de todos os tipos de hepatite no Brasil. O tipo C é responsável por 40% dos casos de cirrose e 60% dos cânceres primários de fígado. Hoje o Ministério da Saúde anunciou novos medicamentos contra a hepatite C. O tratamento da hepatite C é feito com três medicamentos, leva até 72 semanas e tem 40% de eficácia. Com os dois remédios anunciados hoje, o tempo de tratamento cai para 48 semanas e a eficácia chega a 80%, o dobro da atual. Com essas novas drogas nós estamos combinando três formas de atacar o mesmo vírus da hepatite C. Segundo, é uma droga oral e que a grande vantagem dela é que os estudos mostram que ela tem o dobro de eficácia quando se trata para a hepatite C com essa droga. Cerca de 5.500 pacientes portadores de hepatite C devem ser beneficiados. Inicialmente vão receber o medicamento as pessoas de maior risco de progressão da doença. A hepatite C normalmente tem transmissão pelo sangue contaminado. Já a maior parte dos casos de hepatite B são por contato sexual. Por isso, a mudança de hábitos é essencial para evitar o contágio. E pensando nisso, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha de prevenção, voltada principalmente a manicures e tatuadores. Um grande esforço, em primeiro lugar, de sensibilizarmos a população sobre os riscos de transmissão da hepatite C. Essa tem que ser a nossa grande prioridade. Rompermos o silêncio. A doença que é silenciosa, que muitas vezes as pessoas só buscam o diagnóstico quando já tem algum tipo de sinal e sintoma. É fundamental que a gente sensibilize o conjunto da população sobre as formas de transmissão da hepatite C. O Ministério da Saúde realiza os chamados testes rápidos para detectar a hepatite. No ano passado foram aplicados cerca de 30 mil testes. Este ano vão ser mais de um milhão. Para mais informações, basta ligar para o número 136.